Primeiramente ofereço as minhas mais humildes reverências aos pés de losso do meu mais amado Que por cuja misericórdia sem causa, nós podemos hoje nos reunir para dar sequência à leitura do chamado Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 5 Então, dando sequência ao capítulo 9, que explicará Jyagurya Yoga, ou seja, o conhecimento transcendental mais confidencial Bom, é claro que nós já definimos qual é este conhecimento mais confidencial, e esse conhecimento é Bhakti Yoga Nós já definimos que Bhakti é a essência dos ensinamentos de Krishna É o nível mais elevado, é a prática que mais satisfaz a Krishna, é a devoção Então, agora Krishna está dando vários detalhes, desmembrando e explicando as sutilezas desse aspecto Então, verso 5, perdão Tudo que é criado, também não existe de fato em mim, Krishna diz Veja a minha opulência mística sobrenatural, embora eu dê suporte e mantenha toda esta existência cósmica Eu mesmo não estou situado dentro dela, ou seja, eu não estou dependente dela Correto? Então, aqui no comentário Shilabshinati Kravatita Kura, ele explica Portanto, ou seja, ele parafraseia Krishna, né? Portanto, embora todas as entidades vivas e os elementos estejam situados em mim Eles não estão situados na minha suarupa, ou seja, na minha forma intrínseca original Porque eu estou sempre livre dessa natureza material Ou seja, se você, por exemplo, levanta uma dúvida, uma questão contraditória Você pode pensar que isso é contrário ao que foi previamente descrito no verso 4 Deste mesmo capítulo, no verso anterior Que Krishna, ele é o todo penetrante, o onipresente E ele mantém todo o universo Então, como pode dizer que Krishna não está situado dentro deste universo? Então, em resposta, eu digo No caso, Krishna diz Veja a minha extraordinária opulência mística Que pode fazer o impossível possível Krishna é dotado de uma potência que se chama Agatha Ghatanapatayashi Ou seja, a capacidade de fazer o impossível possível Ou de viver nos paradoxos Quando os teóricos quânticos Se deparam com paradoxos Na realidade subatômica Eles tentam resolver esses paradoxos Criando leis e teorias e explicações Para resolver como se isso fosse um impedimento Para se chegar à realidade original Mas, na verdade, quando você começa a estudar os Vedas Você percebe justamente o contrário Que o limite da realidade é o paradoxo Por quê? Porque a existência em si Ela é um milagre Ela é um resultado de algo que É praticamente impossível de acontecer Mas ele acontece numa probabilidade De um em infinito De um em infinito E para ela acontecer Ela precisa trazer em si O quê? A presença da não existência Porque a não existência Ela é também parte da existência Então, esse paradoxo Entre o ser e o não ser na essência Entre o existir e o não existir Na causa É que é a realidade última Se vocês se aprofundam nos estudos védicos Em diversos aspectos Vocês vão encontrar Sempre o paradoxo no plano de fundo Então, mais uma vez Eu faço referência A minha sequência de aulas Sobre o Vedanta Que se encontra lá no canal Onde eu também discuto Essa questão Sobre os paradoxos Que na verdade Não devem ser resolvidos Mas simplesmente Contemplados Como sendo Fruto de uma inteligência Sobrenatural Como Krishna mesmo diz Contemple A minha extraordinária Opulência mística Essa opulência mística Extraordinária É justamente Que Faz com que Krishna Possa existir Dentro da contradição Existir dentro do paradoxo De maneira plena E harmônica Essa definição de Deus Vocês não encontram Em lugar nenhum Isso é A diferença A riqueza A quintessência Da filosofia védica Que precisa Ser compreendida Nada Nenhuma outra filosofia Conseguiu ainda chegar Nesta conclusão Que os Vedas apresentam Então Krishna diz Veja Se você acha Contraditório Eu dizer Que eu não estou Dentro de tudo Mas ao mesmo tempo Eu estou dentro de tudo É bom você Colocar a sua cabeça Para funcionar Porque o problema Não está Na minha declaração O problema está No seu entendimento Krishna diz Veja A minha potência mística Ela é Extraordinária Ela é Sobrenatural Ou seja Ela está além Do que nós julgamos Ser Comum e possível Porque a mente De Deus Ela funciona De uma outra maneira Ela funciona De uma outra maneira Então Um dos Um dos deveres Uma das tarefas Do devoto É ele Entender A mente De Deus Como Deus Pensa Qual é a sintaxe A divina Como se dá Essa linguagem divina E uma das funções Do Bhagavad Gita É Krishna mesmo Nos ajudar A entender isso Nos esclarecendo Por que Na tradição védica Nós temos Um processo chamado Aporushé Que é o processo Da revelação Ou seja Aquilo que é Transcendental Não pode ser Alcançado Por sentidos Limitados Correto Então o que é Infinito Não pode ser Abarcado Por sentidos Finitos O que não se Explica pela Linguagem Não pode ser Compreendido Pela linguagem Ou seja Se Krishna Não se revela Para nós Se Krishna Não se apresenta Para nós Não há nenhuma chance De nós podermos Compreendê-lo A partir do nosso Ponto de vista Então a revelação Ela é fundamental É por isso que Krishna Ele Ele é de fato Deus Porque ele é a única Personalidade Divina Dessas tantas Que são descritas Como Jeová Alá Etc Que vem E se apresenta E de fato Diz Eu sou Deus E aqui está a prova Então ele começa A discorrer Aquele diálogo Com a Juna É apenas Um cenário Como se fosse Um pretexto Uma desculpa O fato é que Krishna Ele entra neste mundo E diz Eu sou Deus Nós vamos chegar Nesse verso Ainda lá na frente Então o objetivo De Krishna Ao descender neste mundo É para se revelar Para dizer Eu sou Deus Vocês homens Estão imaginando Deus Da forma como Vocês podem Ou querem E estão muito longe De compreender Esta realidade Mas cá estou eu Ah, mas como eu vou aceitar? Bom, aí Krishna Começa a explicar Aí Krishna Descreve toda a ciência Da existência De maneira Sucinta Aqui no Bhagavad Gita Desde biologia Desde física quântica Mecânica Até sociologia Até filosofia Teoria do conhecimento História Tudo E obviamente Yoga Espiritualidade Correto? Então É um trabalho É um tratado Sem paralelos O Bhagavad Gita É sem paralelos Não é à toa Que ele Deixa os maiores Filósofos De quatro Rendidos Com Com a testa No chão As grandes mentes Pensantes Deste mundo Que se aproximaram Do Bhagavad Gita Ficaram simplesmente Estupefatos Como Krishna Diz aqui Neste verso Contemple Essa minha Opulência Mística Extraordinária Se espante Com ela Se Assuste Com ela Porque ela é De fato Vamos dizer Esplendorosa Maravilhosa Fora de qualquer Comparação Neste mundo Material Correto? Então Krishna Continua dizendo Aqui no comentário Isto é o simples Efeito Da minha Opulência Veja Uma outra Qualidade Maravilhosa Que eu tenho Aquele que Mantém Todas as Entidades Vivas É chamado De Buta Brit E aquele Que Mantém As entidades Vivas É conhecido Como Buta Bhavana Embora Eu possua Estas duas Qualidades Eu não Estou Situado Nas entidades Vivas Como Buta Está Não Não há Diferença Entre O meu Corpo E eu Mesmo As entidades Vivas Elas Permanecem Dentro Dos seus Corpos Porque Elas Estão Apegadas A ele E Elas Devem Manter Os seus Corpos Da Mesma Forma Embora Eu Mantenha E dê Suporte A Manifestação Material E muito Embora Eu Esteja Situado Dentro Dessa Criação Cósmica Ilusória Eu Também Não Estou Situado Nela Porque Eu Não Estou Apegado A Ela Eu Sou Completamente Desapegado A Minha Própria Criação Ou Seja Krishna Está E ao Mesmo Tempo Não Está Situado Dentro Dela Ontem Eu Expliquei Isso Não Sei Se Ontem Aqui Para Vocês Mas Eu Acho Que Aula Aqui Onde Eu Estou Mas Enfim O Fato É Que Ao Mesmo Tempo Que Krishna Ele Diz Que Está Dentro De Tudo Ele Está No Aspecto De Paramatma Paramatma É Uma Expansão De Krishna Mas Não Não O O Próprio Krishna Ele Está Situado Em Goloka Vrindavana Na Sua Morada Transcendental Então Essa É Uma Outra Forma Que Ele Também Pode Usar Para Dizer Que Ele Está Situado E Mesmo Tempo Não Está Situado Aqui No Caso O Argumento Usado Foi De Que Ele Está Mas Não Está Porque Não Está Apegado Porque Não Se Enreda Porque Não Se Envolve Porque Não Se Afeta Com A Criação Material Verso 6 Assim Como O Vento Que É Todo Penetrante E Limitado Repousa No Céu Repousa No Espaço Da Mesma Forma Todos Os Elementos Cósmicos Estão Situados Em Mim Mas Eu Não Estou Situado Neles Verso 7 Ó Filho De Kunte Quando A Devastação Universal Ocorre Todos Os Elementos Materiais Submergem Dentro Da Minha Natureza Material Chamada Prakriti E No Começo Do Primeiro Dia Do Senhor Brahma Pela Minha Potência Eu Novamente Crio Todos Eles Com As Suas Respectivas E Distintas Características Ou Seja Krishna Ele Coordena A Criação E Devastação De Todos Os Universos Verso 8 Buscando Auxílio Na Minha Natureza Material Que Consiste De Três Qualidades Eu Repetidamente Crio E Hospedo As Entidades Vivas Que São Amarradas Pelos Próprios Karmas De Acordo Com As Suas Naturezas Individuais Verso 9 Ó Dananjaya Porque Eu Permaneço Desapegado Como Um Observador Neutro Das Minhas Ações Como Criação Perdão Neutro Como Por Exemplo Através Da Ação Da Criação Essas Ações Elas Não Me Prendem Krishna Ele Cria A Prisão Mas Ele Não É Submetido As Leis Da Prisão Ele Não Está Preso O Mundo Material Chamado De Maya Ele É Presidido Pela Deusa Durga A Deusa Durga Ela É Mahamaya É a Mesma Coisa Mahamaya E A Deusa Durga A Palavra Durga Significa Prisão Forte Ou Seja É Uma Grande Penitenciária Do Mundo Material Todos Estão Presos Aqui Porque Cometeram Crimes E Qual É o Principal Crime Que Nós Comentemos Desfrutar Independente De Krishna Esse É o Principal Crime Tentar Viver E Desfrutar De Uma Coisa Que Não Nos Pertence Que É O Próprio Mundo Material Independente Do Dono Ou Seja Fomos Acusados De Roubo De Roubo E Agora Estamos Presos Cumprindo Pena Nesta Grande Fortaleza Nesta Grande Prisão Que é o Mundo Material E O Juiz De Tudo Isso É O Próprio Krishna Na Forma De Paramatma Que Dentro Do Nosso Coração Vai Nos Julgar E Vai Dar A Sentença Desse Nosso Karma A Cada Momento Correto Verso 10 Ó Filho De Kunti Sob A Minha Direção A Minha Potência Externa Concede Nascimento A Manifestação Cósmica Com Os Seus Seres Móveis Inertes Por Essa Razão O Mundo Material É Criado Inúmeras Vezes Again And Again Verso 11 Tolos Cuja Inteligência Está Dominada Pela Ilusão Me Desrespeitam Quando Eu Apareço Nesta Forma Humana Estando Inconscientes Dessa Minha Natureza Suprema Como O Senhor De Todos Os Seres Um Verso Importante Também Verso 11 Do Capítulo 9 Krishna Diz Pessoas Que São Tolas Iludidas Elas Vão Me Desrespeitar Achando Que Eu Sou Um Ser Humano Comum Quando Eu Apareço Nesta Forma Como Sendo Um Ser Humano Porque Elas Não Estão Cientes Da Minha Natureza Suprema Como O Ser De Todos Os Ser Perdão Como Senhor De Todos Os Ser Então Krishna Já Prevê Obviamente A Reação De Muita Gente E Aqui No Gita Tem Alguns Versos Onde Krishna Explica Isso Tem Um Verso Que Krishna Vai Dizer Que Os Tolos Acham Que Ele Era Antes Impessoal Depois Se Tornou Pessoal Como Se A Luz Fosse A Origem E A Forma Fosse O Resultado O Efeito A Luz A Causa A Forma O Efeito Na Verdade Não É O Inverso Porque Tem A Forma Porque Tem Algo É Que Surge A Luz A Luz Vem De Algo Ou Seja A Não Forma Vem Da Forma Você Não Pode Da Não Forma Criar Uma Forma Você Pode Subtrair Mas Você Não Tem Como Adicionar Ao Nada Você Pode Subtrair Algo E Chegar No Nada Mas Você Não Pode Juntar Nada Com Nada Para Chegar A Tudo Ou Para Chegar A Algo Correto Você Pode Fazer Tudo Menos Tudo Igual Nada Mas Você Não Pode Fazer Nada Mais Nada Igual A Tudo Correto A Detalhes Da Filosofia Védica Então Aqui No Comentário De Shila Gurudeva Ele Vai Citar Alguns Versos Dos Upanishads E Outros Descrevendo A Forma Transcendental De Krishna Então Gurudeva Diz Assim Tolos Desrespeitam Essa Forma De Krishna Que Se Parece Com A Forma Humana Achando Que Isso É Um Processo De Antropomorfização De Deus Quando Na Verdade É Deus Quem Dá A Sua Forma Para Os Seres Humanos Porque É Só Através Desse Estado Elevado De Consciência E Corpórea E Física Que Nós Podemos Interagir Com Deus E Conhecê-lo Do Contrário Qual Seria A Nossa Capacidade De Interagir Com Deus No Corpo De Uma Árvore Ou No Corpo De Uma Formiga Ou De Um Cachorro Eu Nunca Vi Cachorro Orando Cachorro Contemplando O Absoluto Ou Uma Árvore Prestando Reverências Ou Uma Árvore Discutindo Filosofia Com Outra Árvore Ou Fazendo Peregrinação Ou Qualquer Outra Coisa Desse Tipo Na Verdade O Processo Religioso Corpo E Espécie Humana Correto Então Grudeu Ele Continua Alguns Pensam Que O Corpo De Krishna É Material E Perecível Eles Imaginam Que O Corpo De Krishna Contém Uma Alma Dentro E Que Essa Alma Também Tem Um Paramatama Aqueles Que Pensam Assim São Tolos Porque As Escrituras Declaram Que O Corpo De Krishna Na Verdade Ele É A Própria Alma De Krishna Composta De Eternidade Conhecimento E Bem Aventuranza Ou Seja Satitananda É Um Corpo Absoluto Não Há Diferença Entre Alma E Corpo Em Krishna Assim Como Os Sentidos De Krishna Também São Absolutos Não Há Diferença Entre A Mente Dele O Olfato O Paladar A Inteligência Tudo É Uma Coisa Só Ele Consegue Utilizar Todos Os Sentidos Para Qualquer Função Assim Como Qualquer Parte Do Corpo Dele Também Executa Qualquer Função Sensória Ou De Cognição Também Correto Então Então Gurudeva Cita Por Exemplo O Gopal Tapani Upanishad Que Diz Om Sat Dan Darupaya Krishnaya Contemplemos Shikrishna Cuja Forma É Dotada De Eternidade Cognição E Bem-aventurança Depois Depois Ele cita Também Um Outro Verso Do Gopal Tapani Upanishad Que Diz Tam Bekam Govindam Sat Dananda Vigram É Apenas Ele Govinda Que É Eterno Consciente E Bem-aventurado Um Outro Verso Do Shrutis Que Diz Dwi Budhyam Mounam Mudradhyam Banam Malinam Ishwaram O Senhor Enquanto Usa Uma Guirlanda De Flores Toca Sua Flauta Com A Sua Bela Forma Encantadora Ele Faz Um Mudra Que Chama-se Mounamudra Com As Suas Mãos Ou seja É a pose De Krishna Curvado Em três Partes Segurando A sua Flauta Fazendo O Mounamudra Mounamudra É quando a gente Junta O dedo Médio Anelar Com O dedão E o dedo Mínimo E o indicador Ficam Para cima Como se fossem Dois Chifres Na linguagem Surdo e Mudo Significa Eu te amo E No yoga É o Mounamudra O outro verso Do Brahma Samhita Que diz Ishwara Paramah Krishna Satitananda Vigraha O senhor Supremo Ishwara É Krishna E a sua Forma É eterna Consciente E bem Aventurada Satitananda Vigraha Vocês vão Ouvir muito Isso Dentro Da literatura Védica Krishna É Satitananda Vigraha Um outro verso Do Rig Veda A paixão Gopan Anipad Yaman Eu vi Um menino Que apareceu Na dinastia Dos vaqueiros E que É indestrutível Ou seja Krishna É conhecido Como Gopala E ele Nasce No meio Dos Gopas Que são os vaqueiros Em Vrindavana Krishna Ele escolhe A sua família Terrena Da Casta dos Vaishyas Ou seja Que cuidam Das vacas Que são vaqueiros Por isso Krishna Está sempre Pintado Com a imagem De uma vaca E o nome Govinda Significa Aquele que Dá prazer As vacas Aquele que Dá prazer Aos Gopas As Gopis Aos Nossos Sentidos Gô Também Significa Sentidos Correto No outro Verso Citado Do Shimadu Bhagavatam 715 75 Gudham Parambrama Manusha Lingam O senhor Supremo Está Oculto Através De uma Forma Humana Que ele Aceita O outro Verso Citado Do Shimadu Bhagavatam 710 48 Sakshadgudam Parambrama Manusha Lingam Ou seja Ele é Diretamente O supremo Brahma Parambrama Mas ao mesmo tempo Ele se oculta Através Desta Forma Humana Versos Bem parecidos Mas com uma Pequena Diferenciação Mas a essência É a mesma De que ele está Oculto Por trás Desta forma Humana Porque Krishna Ele deseja Executar Passatempos Humanos Por que? Porque o limite Da capacidade Humana Que induz Ao erro A imperfeição Quando executado Por Krishna Qualquer ação Desse nível Ela tem Um aspecto De doçura Um aspecto De atração Um exemplo Muito simples Para vocês entenderem É quando uma criança De apenas 3, 4 anos De idade Fala A linguagem Dela É extremamente Imperfeita Ela fala Palavras Erradas Ela quebra Uma frase Mas o jeito Dela falar É tão doce Que você não quer Parar de ouvir Aquela criança Falar Ela tem uma voz Tão doce As palavras Erradas Soam tão lindo Tão atraente Então da mesma forma Krishna Quando ele Coloca a sua Perfeição De Deus Dentro dos limites Da ação humana Isso fica muito doce Então você vê Krishna atuando Com essa imperfeição Entre aspas Isso faz com que Os seus passatempos Sejam extremamente Irresistíveis E atraentes E você não quer Parar de ouvir Sobre os passatempos De Krishna É uma grande Vamos dizer assim Um grande deleite Para os devotos Ouvirem Sobre os diferentes Passatempos Dos mais ingênuos Que Krishna Executa Quando ele vem A terra E por último O verso citado Também do Bhagavatam Nove Vinte e Três E vinte Diz Yatrava Tirno Bhagavan Paramat Manara Kriti O Senhor Supremo Descende Na forma De um ser humano Narakriti Ou seja Nará Significa Humano Na forma Humano Ou seja Este Bhagavan Este Paramatma Este Deus Que é o próprio Paramatma Ele descende Na forma De um ser humano Então todas As escrituras Védicas Desde A gente citou Aqui Do Rig Veda Dos Upanishads Do Brahma Samhita Do Shema Do Bhagavatam Todos corroboram Com a mesma Informação Revelando Que é o Senhor Supremo Mesmo Na figura De Krishna Como se fosse Um menino Qualquer Um jovem Qualquer Aqui no Bhagavad Gita Na verdade Durante Essa Essa época Em que ele falou Ele já era um adulto Ele já estava vivendo Em Duaraka Onde ele se tornou Um rei Não um rei exatamente Mas um Kshatra E tinha o status De rei Porque ele era Um dos grandes Ele era Na verdade O grande Conselheiro Maior De todos Ali presente Apesar dele ter Empossado Yudhisthira Maharaj Como sendo o rei Mas o fato É que os passatempos Mais doces Estão Acontecem Quando o Krishna Está em Vrindavana Quando ele é jovem Desde o nascimento Dele Até aproximadamente Dez anos De idade Que é quando ele Vai para a matura Correto? Todos esses passatempos Se vocês quiserem ouvir Vocês podem ir Na minha aula Do Shri Madhu Bhagavatam Que também está no canal Onde eu leio Todo o décimo canto Que explica Desde o nascimento De Krishna Até Quando Ele encerra Os seus passatempos Então Vocês podem ler Também outros livros De Shri La Bhaktivedanta Swami Prabhupada Que contam Diversos passatempos Como o livro de Krishna Que é um resumo Também do décimo canto Só que essa minha leitura Ela é uma leitura Na íntegra também Eu leio verso por verso E explico Nos livros de Shri La Prabhupada Como o livro de Krishna Você vai encontrar Um resumo Fica mais fluido Fica mais fácil também Mas Não menos Encantador Ok? Então assim A gente encerra hoje Desejo um excelente dia a todos E que fiquem todos em paz Hare Krishna